Vocês não sabem quão bom é fazer review de um console portátil que é tão bem aceito pela comunidade. Afinal, recentemente a gente teve várias controvérsias aí envolvendo o Win600, o Retroid Pocket 3, e a Ayanel é uma marca que parece não estar envolvida nesse tipo de controvérsia. O CEO da marca, o Arthur, ele tem um grande sonho, que é criar o melhor console portátil do mundo. E eu acho que ele tá no caminho certo. Além disso, diferente de todas as outras marcas, ele tem um canal no YouTube, onde ele sempre deixa o rosto dele à mostra, e isso transmite a seriedade e a genialidade que ele tem nesse ofício dele, de criar consoles portáteis. Se você acompanha o canal, você já deve ter percebido que essa semana eu fiz o unboxing live do Ayanel Air. E eu também postei alguns vídeos extras sobre ele, como por exemplo, vídeo de primeiras impressões, também postei vídeo de gameplay do Nintendo Switch. E pra esse vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui na tela, eu separei algumas imagens de testes que eu fiz de games AAA da Steam rodando dentro do Ayanel Air. E eu sei, pode parecer inacreditável, mas ele tá rodando tudo muito bem. Alguns jogos eles não rodaram bem assim de primeira, mas nesses casos eu não tive que fazer nenhum tipo de configuração muito diferente, só o que eu tive que fazer foi por dentro do próprio jogo, abrir o menu, navegar até opções, e mudar ali os ajustes gráficos, o que é bem fácil. Qualquer usuário, seja iniciante ou mais avançado, deve saber fazer isso também. Pra ser bem sincero, a maioria desses jogos que vocês estão vendo aqui na tela agora, eu não precisei fazer nenhum tipo de ajuste. E se você tiver um Ayanel Air e quiser começar a jogar assim como eu tô jogando nesse vídeo, só o que você tem que fazer é instalar o app da sua loja de jogos predileta. Pode ser da Steam, pode ser da Epic Games, pode ser da GOG, pode ser do Game Pass, qualquer uma dessas lojas de sua preferência. Depois é só você baixar um jogo que tenha suporte a gamepad e começar a se divertir. Eu acho que é importante mencionar que os controles do Ayanel Air são reconhecidos automaticamente como um controle de Xbox. E um grande diferencial desse portátil é que os gatilhos são analógicos. Isso significa que, dependendo da intensidade que você apertar o gatilho, uma diferente intensidade vai ser representada dentro do jogo. Por exemplo, num jogo de corrida, se você apertar só um pouquinho o botão de gatilho, o carro vai mais devagar, e se você apertar ele totalmente, o carro vai mais rápido. Além disso, todos os outros botões desse console portátil são de extrema qualidade, e o botão de pad, especificamente, ele é perfeito. Por exemplo, testando o jogo Street Fighter V, eu consigo dar Hadoukens consecutivos sem nenhum tipo de falha. E isso a gente não pode falar sobre qualquer outro console portátil por aí. Mas agora, alguns jogos mais pesados, feito o GTA V, ele não conseguia atingir 60 frames por segundo. Mas, travando nos 30 fps, ele roda perfeitamente, com a qualidade gráfica alta e todos os efeitos ativados. Isso é um resultado infinitamente melhor do que a gente conseguia dentro do Umbernic Win 600. Muito provavelmente, GTA V é o jogo que eu vou zerar primeiro aqui dentro do INAWARE. Quem acompanha o canal há um tempo já deve saber que eu tenho uma tradição de zerar pelo menos um jogo inédito pra mim, como forma de batizar aquele console portátil. E do jeito que esse jogo tá rodando liso, com todos os efeitos gráficos ativados, provavelmente, esse vai ser meu jogo escolhido. Um outro jogo que eu fiquei bem feliz de ver que tá rodando bem aí dentro, é esse do One Piece, que é um mundo aberto escrito pelo mesmo autor do mangá, Neishiro Oda. Quem me recomendou esse jogo foi Way From Aksmoth. Ele é moderador lá na minha comunidade do Discord. Tem link dessa minha comunidade aqui na descrição. Se você não tá lá ainda, você deveria tá. E de resto, tudo que eu testei aqui dentro, simplesmente funcionou. Foi literalmente só abrir e começar a jogar. Isso é o que faz o INAWARE um console tão incrível. A facilidade de uso. Na minha opinião, se você ainda não tem um Nintendo Switch e tá pensando em comprar um Switch OLED, por um pouco mais você já consegue adquirir o INAWARE. E com esse console em mãos, você consegue garantir acesso portátil a toda a biblioteca da Steam, a maioria dos jogos de Switch, jogos de Playstation 3 e tudo abaixo disso, como eu já mostrei em outros vídeos. E lembrando que pra comprar um INAWARE, você tem que ser um apoiador do projeto do Indiegogo deles. Indiegogo é um site de financiamento coletivo, tem um link dele aqui embaixo. E graças à nossa comunidade de consoles portáteis, a gente conseguiu uma opção de envio que é mais acessível pra brasileiros. Antes, o frete pro Brasil era via DHL, e isso acarretava numa taxa muito alta pra brasileiros, quase que 100% do valor do console. Mas agora, se você comprar o console e mandar um e-mail pra eles pedindo pra enviar pelo método Victory Mini, eles te enviam de um modo que é meio que pelos correios brasileiros. E no meu caso específico, eu paguei R$170 de taxa. E desde que ele chegou, esse console não para de me impressionar. Eu ainda pretendo trazer mais vídeos dedicados pra esse console, com teste de emulação de Nintendo Wii U, de Wii, de Gamecube, de Playstation 3, Playstation 2, PSP, e tudo mais que vocês me pedirem aqui nos comentários. Então me conta aqui embaixo o que você gostaria de ver sendo testado dentro do INAWARE, que eu tô me esforçando pra trazer testes dos jogos mais pedidos por vocês. E lembrando, se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.